Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, trovas e cantigas muito belas, na gif da garganta meu cantor. Quando a luz se apaga nas janelas, a estrela nova se volgou, a estrela nova se volgou. Todos. Segunda vez, vai. Uma delícia deste tema. Zeca Afonso. E há dias, Marques Mendes estava com voz, saltou e veio-me cumprimentar e disse, Parece para ele que estava a ouvir o Zeca Afonso. Foi cá uma elogia de vinte tal pessoa, não é? Marques Mendes, toda a gente conhece. É o tema de Zeca Afonso. Eu se canto, devo a Zeca Afonso. O estímulo da sua voz, da sua palavra, da sua música, devo a Zeca Afonso. Aplausos. 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 Aplausos.